Nesse caso, se eu calcular o fluxo do campo magnético nessa superfície, o resultado vai ser talvez a quantidade de carga magnética ali dentro. Não é essa a analogia? Bom, pode existir carga elétrica? Digamos que haja carga magnética. Então, o resultado deveria ser esse. Isso aqui é igual a carga magnética dentro daquele volume, dividido por alguma constante que eu não sei quanto vale. Digamos que C. Essa seria a analogia. No entanto, você sabe, não existem cargas magnéticas, ou pelo menos nunca se observou presença de cargas magnéticas. Até onde se sabe, a gente nunca identificou isso. Ora, se não existe carga magnética, o resultado dessa integração deve ser igual a zero. Isso aqui é igual a zero.